Mais de mil famílias de baixa renda receberam nesta terça-feira as chaves da casa própria em Maceió. A entrega fez parte de visita do presidente Jair Bolsonaro a Alagoas, onde também participou da reinauguração de uma igreja restaurada com recursos federais. Mais de 4 mil moradores de Maceió vão ganhar uma casa nova, a casa própria. Um total de 1.120 moradias foram entregues a famílias de baixa renda, pessoas que passam a viver num lugar com água, esgoto, iluminação pública, além de escolas e áreas de lazer. Sinônimo de vida digna para a dona Ilza, que nunca morou no que é seu. Era um sonho que eu gostaria de realizar em toda a minha vida. O governo federal investiu mais de 140 milhões de reais nos três condomínios residenciais de Maceió. A obra do programa Casa Verde e Amarela ajudou a mudar a paisagem da Lagoa Mundau. E vai mudar ainda mais. Mil unidades estão em construção e vão abrigar novas famílias em situação de vulnerabilidade. Quando essa obra estiver terminada, serão 8 mil pessoas beneficiadas e toda a extensão da orla revitalizada. Esta é a Igreja Bom Jesus dos Martírios, uma igreja do século XIX que faz parte da história de Alagoas e sempre foi um ponto turístico. Ela foi fechada desde 2020 pelo mau estado de conservação. Hoje, toda restaurada foi devolvida à população. O presidente foi conhecer o trabalho realizado com o apoio do IFAM e do Ministério do Turismo. A restauração envolveu a recomposição de toda a azulejaria portuguesa, das esquadrias e do forro. Acredita-se que esta seja a igreja do século XIX com mais azulejos no Brasil. Toda a obra custou 4,9 milhões de reais. A restauração de obras como essa nos faz voltar no tempo aos nossos antepassados. Ver que realmente as nossas tradições judaico-cristãs são cada vez mais preservadas e reavivadas em obras também do nosso governo.